Eu passei a dar aula de religião para os coleguinhas, aí depois vieram as festas de escola, onde eu comecei a dizer poemas, né, recitar poesias e tal, a cantar, e aí quando, primeira vez que eu recebi aplausos, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Ela tinha uma voz, tem uma voz pouca, né, mas ela consegue cantar bem pra caralho, ela tinha uma banda ótima, e ela é marroquina. Uma roqueira, assim, fantástica, uma roqueira quase que sem voz, mas ela tem a voz, ela tem a voz da alma dela fortíssima, né. Eu sou o Wander, prestígio, magnífico, maravilha. Ela colocou, vamos dizer, todo esse espírito de luta na construção do processo democrático, aí eu diria que da maneira que um trabalhador, ou que um estudante, ou que um artista participou. Prender bicho é fácil. Subiu, morre, trocar tiro com malandro, ninguém vai. Aí foi que o clima fez voa. Rebel without a cause. Eu acho que o legal dessa geração punk no Wave é a atitude. Ela toma banho, ela faz performance, e aí ela toma banho numa banheira de groselha com sangue no underground, no subsolo do Satã. Evil without a cause. E aí, mas sobra do Tureu, baseiro do leão. E a regalha, um, 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 um. E roleu no trem, o amor, um, 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 um. Por que que eu não posso ser travesti? Por que que eu não posso ser os dois em um? Rádio e gravador, entendeu? Pra mim não existe essa coisa, ah, travesti não é nem homem nem mulher. Não, ao contrário, meu amor, eu sou homem e sou mulher. Cláudia Wander. Cláudia Wander não foi. Cláudia Wander é a história dessa cidade ainda.